O FURIOSO CARABAU Parecia um sonho, a gente fica junto Andar a pé na chuva, sem medo de amar Lembra Que tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Cadê você, Cezé? Alô, Belém do Pará! Alô, DJ Tomáximo! Oi! Eu adoro Belém do Pará Estou morrendo de saudade de vocês Fala, Cezé! Meu amigo Tomáximo, eu sou seu fã O que eu tomo aí, Cezé? Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Diz Eu já refiz meu caminho Tarde demais O Carabal chegou em Castanhal E a vinheta Sabe qual é? O que é que tu quer? Arô, mano! Eu quero é passar mal Aqui no Carabal Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara E agarradinho Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava E a área VIP, como é que tá aí a galera da área VIP? Meu irmão Bochecha com bochecha E aí, JP? Dia 2 É a véspera do sírio de Santo Isabel E o Carabao vai tá lá, eu vi o JP! O Carabao Você e Amanda são meus convidados! Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Viva e espera em vão alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos E dos momentos Não vou ver Ele tá andando aí, ó Sussurra seu nome E aí, Gaçu, que é chinelo, mortadela? Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Essa mulher que tá do teu lado aí, ela tem ciúme? Canta pra ela, então! Canta pra ela! Foi um tempo tão gostoso Máximo Eu não posso esquecer E a gente? A gente amava a jovem guarda E a gente dançava E dançava E ei, 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 ei A saia cada vez mais DJ Tom Máximo Subia a minha atenção E os jubalocas E numa festa Sempre no pade do alô Eu te dei meu coração Canta aí! Ciúme de você ainda tem Aqui Se é o que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo Aquele beijo que eu te dei Foi um tempo que me mandou E amigo Bololô Não perde uma, meu irmão! Você ainda tem E aí, Renan? Se é o que eu prometi, eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi um tempo que me mandou E aí, seguidores do DJ Quídeo! E aí? Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Sabe aquela mulher que bebe todo dia? É a música dela Aquela mulher que não arruma nada No espelho se fascina E começa a... Aí o cara pergunta pra ela Quem? Quem será o homem Que vai te pegar Javali do Passat Com a Tainá Bora, Javali! Pergunta pra ela! Pergunta! Quem será? Quem será? Quem será? Tu vai roubar Eu te amo, te quero, te adoro E molhou pene Eu te amo, te quero, te adoro É caçanhal É beníssima É beníssima, DJ Tom! Tom Máximo Máximo Deixa minha filha Deixa eu te chamar Só um pouquinho Cadê aquele gato? Só um gato Por carinho E amigo Rogério E amigo Rogério E a Josi das Delícias E aí, Negão O Negão do Carabao Carabao E a galera da conveniência Felipe Araújo Quebra esse gelo Aristocrata E aí, Negão Venha, Negão Venha, Negão Ser minha cara Em cima do telhado Em barco dos dolar Se a cama quebrar Pode gritar Pode gritar Que é tão bom Leão, Leão, Leão Não atrapalhe agora Leão, Leão, Leão E essa aqui vai pras mulheres de Caixinha E grita Se você quiser Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem E amigo Anderson Mendes E a Louraça Digital Entregar Satisfazer Esquecendo até E aí, Mega De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais Porque sou bem mais pra vida Olha o Renan, rapaz E o nosso professor Lenilso Tá na área Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim E amigo Alex Soares O Arthur Silva Tiago João Vitor E a galera quebra a nuca No show do Máximo Máximo E o David Mototaxi Do jeito que sou E o Dejo Matelo Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Vai! Vai! Presta atenção Como o Cachanhal Sabe cantar Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Acaba não, motão Seu beijo molhado Novo Carabal Matar minha sede Calma, Rubilota Segura o teu dedo aí Seus braços Faça-me sonhar E o nosso delegado O Hilton na área Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos E o de maloca Mortadela Já por ali Firme e forte Balança essa bandeira aí Volta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por toda a vida É um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te ama o mundo Sol ou em noite e lua Vem Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você é minha presa Só porque é o seu sábado No meu primeiro curso Aniversário do Valcá Lava Jato Sábado O Passate Moral Te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você é minha presa Parece o Passate ainda Ah, não é? No meu primeiro curso Posso te apanhar DJ Nando Fabrício Batível E toda a galera Vai ser bacana O aniversário Do Valcá Lava Jato E amigo João Passateiro Já tire a sua mãe Elvinha Passateiro E toda a galera Promontem Que Cássio Nel Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Máximo Preciso tanto de você E aí Pedrinho Netão O Neste Marcante Eu não sei viver Aqui E a Cássia Fico louco até só de cantar Lenisson O cantor Valdeci E a Keila Santos Tudo é galera Do Jagerlândia Pra você me dediquei E meu amor Te entreguei Que que lá é? Minha amiga Minha amiga Teve Te monta o táxi O Dizio Batelo Raíssa O Eti Oliveira Tudo é galera Alô Luande Costa Olha o Anderson J.B. DJ Oficial Do Gato Branco Minha amiga Eita que é muito abraço Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Tem homem sincero aí? Olha pra tua mulher que sai Quero tocar essa música Olha nos olhos dela E diz assim ó Diz pra ela Diz que tu precisa mais dela do que nunca Pra ir até cinco da manhã Pergunta pra ela Faz um pix que eu tô precisando Tu sabes que eu preciso Eu vou falar contigo só Muito olho mano Meu amor É só você meu bem Que eu sei amar Olha esses rolê aí que tu fez fora do Carabal Já veio doente de lá Já veio doente de lá Te esquecer meu bem E eu te amei Eu te amo E aí Anderson, Fernando, Alisson E a família Mello ao lado Alô família caixa baixa Aqui Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual que eu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar Eu vou te dar carinho E aí amor? Amor e muito mal Prefiro estar contigo só Meu amor É só você meu bem Eu sei amar Amor eu não consigo E a galera bom de farra Eu esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu me amei E aí Fabiano E o Pino e a Soleira Aí DJ Tom Solta, solta Peraí, peraí Tem alguma mulher maluca Psicopata Doida Tem ou não tem? Que já correu atrás do namorado Com um pedaço de pau Tem? Tem mulher maluca Cadê a maluca? Vai maluca! Eu sou maluca Máximo Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter E a caixa da Cadela Prometeira ainda é beníssima Aqui Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço Tom, tom Sofrer Máximo Somente agora entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereço o que você faz 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 Tonto Pim Máximo. Você nunca leva a sério, eu também. De jeito do meu, não para deu o G3. Um abraço. E aí, Renan, fala aí. Arô, mano, eu quero é passar mal aqui no Carabao. E o professor? Aqui. Já posso puxar aquelas? Você nunca leva a sério, eu também já não te espero. Muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Esse amor No começo, meio e fim. Na verdade, vai. Na verdade, nada... E amigo Diego do ATF, essa esposa Carol. Bora, Diego! A saudade fica por trás. Lindo, Carabao! Meu amor Um abraço pra você, garoto. Meu coração Tem guardado muito amor pra dar. Ele toca e você dança. Dança. Carabao. O Furioso do Marajó. Direto da Ilha do Marajó para todo o Brasil. O animal mais furioso do Pará chegou. Carabao. Carabao. O novo tempo já começou. Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E aí, Marquinhos, a missão longuinha Primeira-dama, Mara 100% Tom Marsemão Um, dois Um, dois, três Vamos nessa DJ Tom Máximo Paraenses, escutem DJ Tom Máximo Carabao Chegou a hora de fazer aquela sequência Que o questionel dá valor Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Quem me desce amor Príncipe negro Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero Canta aí, bebê Canta aí, bebê Me diz que não dá E aí, Ana Me diga como esquecerei Como não lembrar E olha aquele feixe maior Farofa Tem medo de se entregar Deixa ele Vou bloquear ele E branco Olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto de mudar Chega a fogo E aí, Renan Tem medo de se entregar E aí, Renan Tem medo de se entregar E aí, Renan Tem medo de se entregar Tu tá queimado na minha mão Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais me entregando Canta, 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 canta Sal, 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 sal Um, dois, um, dois, três Olha a viradinha Peraí, peraí Olha a viradinha Um, dois Três Gira Aí, DJ DOOM Solta, sal, 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 Se pensas que me enganas Renagando essa paixão Te entregas facilmente Se me olhas sem razão Fizesas conhecer o mundo inteiro E não encontrar E aí, rapaela, Ana, salve, Raíssa, Enoi! Viva virando, Tom! Viva virando! Castanhal chegou a hora de tocar aquelas ruas! Vai! Tem algum amigo que tá sofrendo aí? Tem algum amigo? Alguma amiga que tá sofrendo? Olha essa seleção de música Que eu vou tocar agora! Samba só! Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só E amigo, Júlio Salles Júlio Santos Jalisson Ainda aí de Jota Grif Alô, Evandro Alencar! Aqui! Na hora do amor E eu! Eu me vejo assim Só pensando em você, amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do ar E a noite chega E eu continuo só Pensando em si Vem pra mim Vem pra mim Está tão frio aqui Está! Está tão frio aqui Vem pra mim Vem pra mim Pra você que brigou com ela Porque brigamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance Pra recomeçar Foram tantos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Você me mandou Dia dois é Santo Isabel Não dá pra viver sem ti O bagulho vai ser doido, meu irmão Se eu de você Você vai dizendo que é o Pede uma chance Pede duas chances Pede três chances Só mais uma chance Vai Pro nosso romance Não tem mais um lance Desses que eu vi Vai Me sinto tão sozinho Precisando de você Amor sem teu carinho Prefiro até morrer Só mais uma chance Vai Pro nosso romance Não tem mais um lance Ei, tu Vê se esquece Viva Toca aquela Dom Máximo Dom Máximo E aí, Fernando Do Cheiro Verde Ou não Ou sim Espero por você Volte pra mim Sem você Vou sofrer Meu corpo Seja falta de você E aí, Fernando Do RW Só na manha Espero que você Confie em mim O homem tá solteiro, meu irmão Mas não tem jeito Você tem que entender E aí, Fernando Carabao Carabao Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos Peço Fique E os malocas Aí, Fernando Vou parar Tempo Para te encontrar Fecha os olhos Fecha os olhos Vejo você Quantas vezes Me entreguei A oito braços Para não Pensar em ti Pega do chão A cada vez O que tento Esquecer Lembro Mais de você Abre esse coração Pra mim Vai Abre Coração Uh 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 E o GBDF Um abraço Aqui do tom E o joelhão Te peço Chamo por teu nome Não vai Não vai Jamais Se vai E o seu nome Minha filha E aí Vai Promoções Até que fique Liberar o N Meu irmão Aqui Se me trata desse jeito E se fez amor Com alguém Não merece o meu respeito E você sabe Que eu te dei Já nem sei Se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem Que eu mandei Armazenar Ou afastar Vou pensar no teu carro Tua sorte Que a Andresa liberou Vou aceitar Não vou brigar Vou aceitar Festival do chope O Carabal Vai estar lá Eu vai ir Carabal O abraço O meu parceiro Vai ir Alô Vai ir Ele falou Toca uma aí pra mim DJ Calma Vai Olha o coração Ei Oh Ei Oh Vai E eu quero mais E amigo Túlio Do áudio do Carabal Com você vou dançar E eu quero Quero voar com a águia Sobe mortadela Sobe, sobe E Subiu E Subiu Esse Carabal é doido Dia 2 Aniversário do Lugino Saúde Em Santa Maria Vai ser show Eu Eu Sei Que ele já tinha outra mulher Eu O que posso fazer E aí minha amiga Ouça amiga Se esse amor É verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigues não Sou aquela que já furou o olho do amigo aí Me diz Dói 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 E aí Romarinho Anice O casal Fronteiras Do Carabal Vai Rubilota É de união Agora sim Te magoou Não pensou no nosso amor Brincou comigo e me iludiu Ficou com o outro e não pensou em mim E ao seu lado sempre fiquei Me humilhava mas eu sou você E agora Era bem dizendo que acabou E no meu peito só a dor ficou Levou Todo meu amor mas eu espero E ela não te ama eu te venero Lembra quantas noites eu fiquei Chorando por você E nunca te deixei E aí Mesmo se assim você quiser me deixar Mas como eu te amo ela nunca vai te amar Faça sua escolha com uma decisão Eu te dou meu amor Eu te dou meu amor Te amo com emoção Sabe aquele dia que você se foi Dos meus olhos vermelhos uma lágrima caindo Um grito Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Deixa eu olhar Se tem alguma mulher que ama dois ao mesmo tempo Bate Calma Josi Neto Duas machões Como é que é? Duas machões Me dividem Um é por dinheiro Um é por dinheiro O outro é só amor Aqui Então escolhe meu amor Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Se escolher amor Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Eu quero ouvir Castanjão cantando aí com Carabao Carabao Não existe nada Apenas dois corações Um desejo Segundo por segundo Hoje eu não tomei meu remédio Mas não liga pra quem espera O nosso Sangue dos olhos E aí, professor Leandilson É Carabao e Curuçamban Fale o que falar Eu amo você Tu ama ele? E aqui Como vou esquecer As noites de amor Fica aqui E eu vivi com você Então fica aqui Joga tudo pra se medir O que pensa que eu sou Se não sou Batendo Me libera Não insista Se não tem hora Pra chegar em casa E joga tudo pra cima Balança tudo Balança E treme E treme E treme E treme tudo Vai tremer Treme Treme Um, dois, três Joga Põe a mãozinha pra cima E grita Hey Hey Ho Hey Ho Hey Ho Hey Ho Hey Ho E doida, e doida Segura 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 Tem algum homem que já enganou a sua namorada aqui pra curtir o carabau Já disse que ia pro futebol E tava na farra curtindo com os amigos É? É ele aí? Você liga pra ele e ele não atende o telefone? Então fala Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Hoje é a gente Aquele homem que é bom de tese Né? Aquele homem Vou falar uma coisa pros homens A mesma pisa Que tu vai pegar Se tu chegar Três É a mesma pisa Se tu chegar Depois das cinco Ouviu? É a mesma pisa Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir Olha pra ele e diz isso aí Não é uma pisa 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 Você na rua E eu em casa Naquela parada O dia mega Não é a pisa Não é a pisa Hoje o digital vai ter trabalho Que que ela até não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite quebra, esperando pra esfregada, que que ela até não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite quebra, esperando pra esfregada, não dorme não que eu tô chegando e vai. Tapa, 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 tapa varada, tapa, tapa varada na raba. Outro funcionado na Bahia é capitão de areia. Um funcionado na Bahia é capitão de areia. Sando un Rajdama Essa vai tocar nos pônei Segura a caixa de alô Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela balança no budão Sai daí, não vinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela balança no budão Sai daí, não vinha, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encosta em mim Eu tô dançando sim, tô revolando sim Eita mulher, depois que toma uma Quem que eu não vou parar Quero atenção, eu vou abrir Eu tô dançando o meu dom Abra a bala e solta o som e vamos dançar com a hominim Depois que a mulher toma uma Piseiro, chamada E ela vai da onda Ela anda do perimbau, ela vai no pau Ela anda do perimbau, ela vai no pau DJ David Boy E a Vanessa Lope, Camila e Wilson Chamaram o Tônio, Leila É isso, Martins e a equipe todas no Carabal de Caçadão Aqui E ela vai no pau E ela vai no... É da onda do perimbau Que ela enlouquece, tá frente do paredão Bunda sobe, bunda desce Da onda do perimbau Que ela enlouquece, tá frente do paredão Bunda sobe, bunda desce Vai fazendo a posição Com o Vip na boca É o Bill e MT Com essa parada louca Vai fazendo a posição Com o Vip na boca É o Bill e MT Com essa parada É da onda do perimbau Que ela vai no pau É da onda do perimbau Que ela vai no pau É da onda do perimbau Vai Porque você mexeu com o meu Coração Quer falar pra ela, né? É foda quando o cara tá na fita, né, meu? E aí, bololô Pega a chave do passete E aí, Anderson Mendes E a louraça Me faz a fé Me magoou Mas eu não deixei de te amar E quero te recontar Volta pra mim Meu grande amor Vai E amigo Manda E o parceiro JP Esses ainda Abandonaram o mundo Máximo E a mega família Lembrou do carrossel Só eu sei Príncipe negro Porque a nossa vida Enrotou Diabo louro E o nego do uve E o ramo Bololô Pega o diabo louro Não arruma ninguém, meu irmão É doido Nem lama de geral E comigo Delegado 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 Professor E o solteiro O colo E com o amor Pois não sei Para esquentando Para esquentando Fala David Taxi Um, dois, um, dois, três Yeah I Watch You I My name is Watch You MP3 I I Watch E aí Maluquinho Absoluto E a primeira Dama Mara Deu valor Da sequência Doutor Máximo Vira a bocadeira O Dodô do táxi Cadê o Dodô do táxi? E aí Minha filha Tá tudo bem? Tá tudo bem? E aí a tua vida Fala Botão Então tudo bem Você decidiu Pensar Mais Em meio a nossa crise Se é assim Tanto E o Kisuki E toda a panelinha Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você Calma, professor Seu orgulho Primeira dama Acabar com tudo Calma, professor Dois mais dois é quatro Dois mais dois é quatro Quatro mais quatro dá nove Tá no seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor E aí Eu sinto que ainda Te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem Não desista De me amar Eu sinto que ainda 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 Vocês estão gostando do Carabal? Tá bonito, né? DJ Moisés, Santiago, DJ Silvinho, Tom Massimo. Agora, é aquele momento, é que eu pergunto pra você. A maior saudade da tua vida, será que é um ex? Será que é uma mãe que você perdeu? É um namorado que você deixou escapar por besteira? Olha pra tua amiga do teu lado. Fala pra ela, olha o que o Tom tá falando, é pra ti, doida. Tem amores que vêm e tem amores que vai. Tem coisa ruim que rápido tu te liberta. Mas tem coisas boas que passam na tua vida, que aí passa um filme na tua cabeça. Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Canta aí, vai. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. E aí? Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo, fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Tô é doido. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo. Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo... Vocês! Os tempos... Essa. Carabau! Carabau! Não esqueça da esteira do chapéu Pois as praias e o sol de Recife Mas parecem coisas lá... Hoje vai até cinco da manhã, meu irmão! Quando você for até Recife E amigo Pedrinho, o Datão, o Dash Marcantes Ele falou Tomáximo E gordel O que é que ele falou? Arô, mano! Eu quero é passar mal Aqui no Carabau Você fez Passa mal Mas parece E as coisas? Coisa lá do céu Em toda cidade Eu sou mandado Manta liberdade Como tem moça E a velha olinda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for até Recife Obrigado, meus parceiros Malocas Sempre no Carabau Sempre com Tom Obrigado, viu, gente? Vocês são demais As praias e o sol de Recife Oi! São a terra Posso machucar? A terra sul do céu Posso? Olha lá, Mário Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Que passou, passou Não importa Ficou do outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Amo você Meu amigo Marquinhos Absoluto Fala comigo Não faz mistério Falando sem É o Anderson Tá colocando as mulheres Pra virar Sempre te amei Do começo ao fim Eu errei Sei que errei Mas não foi tanto a sorte Tente entender Deu uma chance a amar E eu e você O resto e tanto faz Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos Que a gente consegue se ver Você me diz Que o seu casamento vai mal Por isso traz A nossa festa vai até cinco Daqui a pouquinho Eu vou fazer Uma sequência Daqueles forróis antigos Prepare o seu coração aí Simples amante Simples amante Ou nada Além de um prazer Você se entrega pra mim Com a hora certa Com a hora certa pro fim O amante Depois me diz Até amanhã E vai Fala aí, filha Eu queria ser bem mais O que amante O que amante Se você estiver Se você estiver ao lado Se você estiver ao lado Se você estiver ao lado da sua primeira dama A mulher que Deus te deu Olha e diz Olha e diz Olha e diz assim pra ela Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Grande Rogério Um das tenis Sergajoso Com esse olhar Daqui a pouquinho O Carabao É lá No curu samba Faz nascer no peito É, já, já Esta paixão Já menstrua E agora não doce Tá sofrendo, né Pensando em você Depois Segura lá Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Olha pra princesa aí do teu lado Princesa Com a deusa da minha Pega não clareou nada Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero ver E essa sequência Vai pra Maiara Mendonça Princesa A luz é dos meus pensamentos Calma aí Enfrento a chuva O mau tempo E isso, meu irmão Pra poder um pouco Te ver Vira de jeito Com o máximo Sei que ficou no seu quarto Pedraços do meu coração Tom, 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 tom Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão E eu, e eu Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu vou chorar Já voltou Tô apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa E é tarde Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Você foi a brincadeira Que virou Loucura Foi um caso Clebinho, meu! Quase que eu te amarro A história que ficou por terminar Saudade E a mentira A mentira que acabou por se donar Castanhal já tem um dono Clebinho, meu! O problema é que apesar de não querer Mas se isso aqui pegasse um sol, não Já fiz tudo o que pude Desistir de te perder Se isso pega um sol Onde o meio-dia é uma hora E até sabendo que você não tem Eu te espero Bora, meu filho! Já? Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim O rubão tá queimado na firma Sei que nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Estou afim Estou morrendo de Saudade Saudade, meus chubalocas! Saudade Dom Máximo O homem dos bombos Tá na área, meu irmão! Vem a noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir E o abajur? O abajur cor de carne O lençol azul Portinas de seda Você tem o abajur? Meu amigo Júlio Salles Júlio Santos Menina veneno Jalisson Daine E de Joppa Cris Também o Vando Alencar Diretoria dos malocas Aqui do Carabal Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu adoro sem você E as paredes? Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Yeah, 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 yeah Tu gosta de uma mídia, né, Grevino? Vai lá no bar de estressar Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Meu amigo Clabirio Melo Eu preciso te encontrar outra vez O homem que comanda Castanhal Isso mesmo Olha como é que tá A Belíssima Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração E pedindo ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Você parece que é cego Não vê que estou te olhando E eu estou desejando Fala meu amor Tanto dançar com você Meu amigo Paulo do ACB Olha como é que tá Você está sozinho E como eu está carente Quem sabe talvez a gente Possa até se entender Mas só que você não gosta Tô chegando lá Para-se até que é cego Não vê que tudo que eu quero Hoje é ficar com você Aí Cabe Dibidou embaixo aqui Por favor Vem aí A inauguração aí Da conveniência Shoppe E resenha Do meu amigo Felipe Araújo E ele disse Vai rolar esse CD lá Oh meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei Tanta Carabao Foi tão ruim Carabao Estar com você Meu amor Não poder te abraçar Eu ganho de bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar O furioso Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou E aí Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti Canta aí Meu amor Canta Foi tão ruim Eu também chorei Chorou Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah